Pesquisa mapeou os bairros com mais e menos infraestrutura para os ciclistas de São Paulo. Hoje a cidade tem quase 500 quilômetros de ciclovias, segundo a CET. Esse café em Pinheiros foi pensado para um tipo específico de cliente. Na porta tem lugar para deixar a bike. E dentro, além de refeições e lanches, tem acessórios e bicicletas para vender. Também uma oficina para conserto e troca de peças. O dono, que abriu o negócio faz cinco anos, enxergou a vocação do bairro. Movimentos de cicloativismo e tal, surgiram muitos deles aqui na Zona Oeste também. Se instalar num lugar baixo, se instalar num lugar perto do transporte público, de um núcleo de transporte público, foi uma coisa que pareceu ser interessante para nós. Perto do café está a ciclovia da Faria Lima e Pedroso de Moraes, uma das preferidas dos ciclistas. Tem esse canteiro aqui que é especialmente para o ciclista mesmo, essa ciclovia. Então, é mais seguro, fica bem mais seguro do que aquelas ciclovias que ficam como se fosse uma faixa de ônibus, sabe? Pinheiros é considerado um dos melhores bairros para quem usa bicicleta, segundo uma pesquisa do Portal Imobiliário Zap. No grupo dos bairros considerados muito acessíveis para ciclistas, aparecem ainda Vila Olímpia, Chácara Santo Antônio, Moema, Itaimbibi, Brooklyn e Vila Mariana. Segundo o levantamento, os bairros mais bem avaliados foram os que receberam reformas e investimentos para tornar o caminho do ciclista mais seguro. Mas além da oferta de ciclovias e faixas exclusivas e compartilhadas, a análise levou em consideração também o relevo do lugar. Longas avenidas e o caminho plano facilitam a viagem. A zona sul foi a região com pontuação média maior, seguida pela zona oeste e centro. Os bairros considerados menos acessíveis para quem está de bike são Vila Maria, Jabaquara, Campo Belo, Jardim Marajoara, Vila Mascote e Lapa, que apesar de ter relevo favorável em parte do bairro, tem poucas opções de caminhos seguros para o ciclista. Em vias principais falta um pouco de ciclovia sim, você ajudaria um pouco. Segurança, que você acaba não precisando ficar no meio dos carros, não se sujeita a esse risco.